Salve seus mitos! Sejam bem-vindos ao canal EBCRESGAME E minha tropa, vocês estão procurando aí uma forma de tá ganhando token de guilda tropinha É isso mesmo meu parceiro, token de guilda, aquele token que você troca por cartão, troca de nome mano Muito insano esse token né, quebra muito o galho né tropa Porque com apenas 79 diamantes aqui, mais 200 tokens, você pode tá trocando, pegando o cartão Eu abri minha guilda aí mano, pra você estar pegando token de guilda, é isso mesmo Minha guilda aqui, nível 4 aqui com 401k de honra, entendeu minha tropa? 4MA mano, como vocês podem ver ela pega sala tropa, é isso mesmo Olha como vocês podem ver, eu nunca nem coletei a sala, vou tá coletando aqui agora pro pessoal aí né É, como vocês viram aí, ela pega sala e também pega token de guilda tropa Aí B, como que pega token de guilda? Eu não sei Aqui tropa, quando você estiver em uma guilda, vocês tem que tá em uma guilda Que os membros da guilda, entendeu? Os membros da guilda tem de comprar aquelas caixas, deixa eu ver se tem aqui Aquelas caixas que fica aqui mano, as caixas especial airdrop, entendeu? Então a Garena fez o que? A Garena só está dando os tokens agora pra quem recarrega as caixas especial airdrop Não é comprar diamantes aqui tropa, não é comprar diamantes, é recarregar comprando as caixas airdrop Aí B, mas se um amigo meu recarregar, se não for eu que recarregar, eu consigo tá aí coletando esses tokens de guilda Consegue sim minha tropinha, deixa eu tá coletando a sala aqui mano Pronto, consegue sim, qualquer membro, seja lá você, se você conseguir você consegue Se for o líder você consegue, se for outro membro aí você consegue, entendeu? Assim que o pessoal comprar aí a caixa especial airdrop, vocês vêm aqui, olha Nesse pontinho aí, nesse laranjinho aqui embaixo do lado, aperta em atualizar E aqui vai aparecer um nome girar, entendeu? Esse nome girar tropinha, é pra você girar e tá recebendo um valor aí de tokens, entendeu? Aleatório, como que, como assim é bem aleatório? Você pode pegar 10 tokens, você pode apertar atualizar, vir em girar e pegar 10 tokens Ou você pode pegar até 100 tokens, entendeu tropa? Então vai aí da sua sorte, entendeu? Então assim que alguém comprar aqui não tá aparecendo no momento Porque ninguém comprou aqui as caixas, entendeu? Mas vamos supor que tem uma caixa aqui Que eu acabei de comprar a caixa agora Você, eu venho aqui sempre quando eu compro tropa Eu venho aqui e falo aqui no chat aqui, entendeu? Comprei a sala, aí pega e mando Aí os pessoal vem aqui, entendeu? E pega e vem aqui já rapidão, aperta em atualizar e compra Mas enfim E tropa, vocês devem estar se perguntando, né? Ah é bem, você falou que abriu a guilda aí pra gente tá entrando Pra tá pegando os tokens Mas no caso a guilda só tem 35 Só dá pra entrar 35 membros E tá cheia, é bem E como que eu vou fazer pra tá entrando? Mano, não se preocupe que eu olho sempre tropa Sempre que olhar alguém aqui Vamos supor esse daqui 23 horas atrás Se ele ficar 24 horas sem entrar no jogo tropinha Se ficar um dia sem entrar no jogo já Eu já removo aqui do jogo, entendeu? E também aqueles que já tá no jogo há um certo tempo E não joga Eu sempre tô removendo, entendeu tropa? E sempre tá surgindo vagas, entendeu? Olha o tanto de gente aqui pedindo pra entrar, mano O tanto de gente que já tem Aqui já tem uma vaga No caso de 35 só tem 34, entendeu tropa? Então tem uma vaga Eu já venho aqui, mano, olha E aceito um, entendeu? Então sempre que um for saindo Alguém sair Surgiu uma vaga Alguém saiu Alguém ficou sem logar no jogo há muito tempo Eu vou e removo E já pego aqui E aceito o próximo pedido, entendeu tropinha? Então pra você tá pegando token de guilda aqui Mano, todo mundo aí vai tá conseguindo Não se preocupe Se eu tiver de fazer outra guilda Eu vou fazer, entendeu? E tropa Por que a minha guilda dá muito token de guilda? Porque tem várias pessoas aqui Que compram caixa especial airdrop, tropa Principalmente eu Tem eu Tem a minha esposa aqui, tropa Que é a vice-líder Que é a Nairobi, entendeu? Eu tenho o meu irmão também, tropa Aqui Deixa eu ver se eu encontro o link dele aqui, mano Eu não vou nem tá caçando aqui Mas tem ele também Tem várias pessoas Que sempre quando vem a caixa especial airdrop Aí a gente compra Pra tá ganhando os diamantes E também pra tá pegando os tokens de guilda, né mano? Como vocês podem ver aí, meu parceiro Eu tenho 700 tokens de guilda Porque eu já gastei Mas eu juntei aí, tropa Eu me lembro que eu tava com 2 mil tokens de guilda, tropa É isso mesmo, entendeu? E fui trocando aqui, ó Se eu quiser tá trocando por ticket Eu troco E fui trocando por cartão Trocando por ticket E acabou aí Que agora eu só tô com 700, entendeu? Mas se você tá precisando O que vocês vão precisar fazer? É... Eu não vou tá mostrando o ID aqui Não vou tá mostrando o ID da guilda aqui Nesse vídeo Porque é bem que você não vai mostrar o ID Porque vai ser Se eu mostrar nesse vídeo Eu garanto, mano Que vai ser muita, muita pessoa E eu não vou dar conta, entendeu, tropa? Eu tô pensando em crescer mais essa guilda, entendeu? Que dá pra crescer o... Tanto de membros aqui, entendeu? Que no caso só tem até o limite de 35 Mas eu tô pensando aí Em crescer mais ela Pra tá recebendo mais membros ainda, tropa E o que que eu vou fazer? Eu vou deixar o ID da guilda Preste bastante atenção nessa informação, minha tropa Vou deixar o ID da guilda Lá no... No Instagram, entendeu? No perfil lá do Instagram Você vai ver o ID lá Ah, é bem E pra... Quais são as regras aí Pra tá entrando na sua guilda, mano? Pra tá pegando esses tokens de guilda Mano As regras é o seguinte Você tem de se inscrever no canal É... Deixar seu like nesse vídeo Comentar o seu link Beleza, tropa? É muito importante você comentar o seu link aqui abaixo E me seguir lá no Instagram, entendeu? Então, é... Antes de eu tá aprovando aqui o seu pedido Antes de eu vir aqui e aprovar o seu pedido E você... Eu vou ver o seu link aqui E vou ver se você comentou o seu link aqui, entendeu? Por exemplo Esse... Ia... Ia... Ia rama Esse nome aqui O primeiro aqui, mano Que eu não tô sabendo ler agora no momento É... Pra mim aceitar ele Eu vou ver no comentário aí abaixo Se o nome dele vai tá aí Se o nome dele tiver aí Ah, esse daqui é meu link Ia rama Ou então o Victor aqui E o comentário do Victor tiver aí abaixo Eu ver que o Victor deixou o like Ver que o Victor é inscrito E ver lá também a notificação lá Se o Victor começou a me seguir no Instagram Eu vou tá aceitando ele, entendeu, tropa? Então essas pessoas aqui eu vou tá aceitando Porque são pessoas que são inscritas Deixou o like em nenhum outro vídeo meu que eu fiz, entendeu? Então já peguei, já aceitei um Como vocês puderam ver aí, tropa Então pra mim tá aceitando vocês, mano Eu vou tá analisando isso daí, beleza? E também é muito importante vocês não ficarem off no jogo Em um ou dois dias, beleza, tropa? Não fiquem off no jogo Senão eu removo da guilda, minha tropa E também vocês têm que pegar as suas dog tags, beleza? Na quinta-feira jogar todo mundo aí Pra tá pegando as suas dog tags, minha tropa Pra tá pegando a sala, beleza? Então eu tô fazendo isso pra ajudar vocês, mano Então eu espero que vocês compreendam, beleza? Então me segue aí no Instagram Pega o ID lá no Instagram Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal E comente seu link aqui abaixo Pra tá entrando na guilda E pra tá pegando os seus toques de guilda Ah, é bem, eu não tenho Instagram, mano E aí, o que que eu faço? Eu vou ficar sem entrar na guilda? Não Eu vou deixar também lá no TikTok No perfil do TikTok, entendeu? Então se você quer Tá entrando aí e não tem Instagram Então é só me seguir lá no TikTok E pegar o ID lá no TikTok, beleza? Lembrando também que os dois links Vai tá aí abaixo na descrição, meu parceiro O link do Instagram E o link do TikTok, entendeu? Se você tiver TikTok Vocês vai lá no TikTok Se você tiver Instagram Vocês vai lá no Instagram, beleza? Eu dou preferência pro Instagram Que é o que eu mais entro, beleza, tropa? Então se você tiver Instagram Vai lá no Instagram Me segue Pega o ID da guilda Tudo bonitinho Comenta o seu link aqui abaixo Deixa o like Se inscreve E é isso, meu tropa Você já tá aprovado aí Pra tá entrando na guilda Pra pegar os seus Toki de guilda aí Beleza, meu parceiro? Então essa é a informação Que eu tenho pra passar pra vocês, mano Porque tem muita gente me pedindo aí Pra me tá colocando aqui na guilda Então é muito simples Você tá entrando aqui, beleza? Beleza